Fabião, o que aconteceu em Pardinho? Eu sei que é um rapaz que morou muito tempo em Pardinho E você chegou a conhecer o cara que falou, sei lá, mas foi pra casa? Os dois eram amigos, meu E ele tem aproximadamente quantos anos? Ah, nem, eu acho E que morreu? Nem sei Como foi isso aí? Uma rincha pessoal? Ah, uma brincha, uma rincha de velho já Aí acabou com a fatalidade? Acabou E ele estava assim num churrasco? Estava, sim, numa prova de laço, assim, eu estava conversando, sim Morreu na hora? Não sei se morreu na hora Alguma coisa de grave aconteceu, papo, e o coragido, conseguiram pegar ele? Ah, daí no fim ele se entregou pra polícia, ele mesmo se entregou, e depois E tudo isso aconteceu no filho de Solano? É, no Solano Solano é uma pessoa de lado, mais velha É, mais velha Gosta de fazer um tolo, vender um galho Gosta de fazer rol, mexe com prava de laço Tem quantos anos, Martinho, no Solano? Eu nem sei quantos anos eu tenho E o rapaz que matou está na HD? O que está? O que está? O que está? Está preso? Manda um abraço Manda um abraço pra turma daquele Desenvolvimento Desenvolvimento Olha Coninho, lá, Coninho Coninho Você vai muito pra Pardinho, não? Ah, vez em quando Você veio de lá com quantos anos? Ah, eu acho que eu vi Eu acho que eu vi Eu acho que eu vi por aí Você tem muita amizade lá com o pessoal? Tenho Muitos amigos? Tenho Sempre eu vou Você é parente do locutor de Rodei, lá, né? Estou falando do Tony Camargo e do Andy Camargo Do Tony Camargo O locutor de Rodei faz programa na Vale Verde? É, na Vale Verde faz Muito Você nunca quer falar na rádio? Não Nunca teve vocação pra... Não O seu irmão é peão? Não Meu irmão tem... Meu irmão é que é peão Não tem touro? Nunca Fabrício É, Fabrício Muito bem, então E acabamos a entrevista com o Fabio Donetete Passa, vai 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 vai